Bem-vindos, álbum da Gnerd! Hoje a gente vai conferir quais as séries que a gente mais está aguardando para o mês de julho, então fica ligado aí! No dia 4 de julho vai estrear Stranger Things, na terceira temporada no Netflix. E agora a turminha já cresceu, né? Então as relações estão ficando um pouquinho mais conturbadas ali. Tem alguns dos integrantes do grupo que já começaram ali a ter um romance e os outros começaram a ficar um pouquinho enciumados. Então agora eles vão ter que arrumar uma maneira ali de se encontrar como grupo para enfrentar os inimigos ali que rondam a cidade. Eu sinceramente adoro Stranger Things, então assim, eu vou assistir certeza. No dia 10 de julho vai estrear Reunião de Família, primeira parte no Netflix. E aqui a gente vai acompanhar a família McAllen, que parece ser uma família bem engraçada. Então assim, pelo trailer eu já curti a vibe assim da série, então eu estou por assistir. No dia 19 de julho vai estrear La Caça de Papel, terceira parte no Netflix. E essa é uma série que ficou muito famosa pelas duas primeiras partes. E assim, a história já estava mais ou menos fechada, mas aí eles resolveram fazer uma terceira parte e também já tem uma quarta parte aí confirmada. Eu curto bastante essa série, acho que assim, tem alguns problemas de roteiro ali, tem umas forçações de barra, mas todo o universo ali que permeia a série, todos os personagens, são bem interessantes. Então eu estou bem curiosa para saber como é que a série vai continuar. E no mesmo dia vai estrear Sanseya, Os Cavaleiros do Zodíaco. E essa estreia vai acontecer na Netflix. E assim, eu estou bem animada para ver essa nova versão dos Cavaleiros do Zodíaco. E eu vou confessar para vocês que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco já adulta e eu curti demais a versão clássica. Então eu estou bem animada também para conferir essa versão nova. E no dia 22 de julho vai estrear a série I Am The Night no TNT Series. Bom, a Fauna é uma adolescente que foi adotada e aí ela vai começar a buscar um pouquinho o passado dela e tal, e aí ela vai ver as ligações ali entre o passado dela com o assassinato da Elizabeth. Então essa série me pareceu, ele tem um mistério legal, enfim, então eu fiquei interessada. No dia 25 de julho vai estrear a série Outra Vida no Netflix. E essa série vai contar a história de uma astronauta que quer investigar ali um objeto alienígena. Então eles vão partir numa missão e aí toda a equipe pretende realmente fazer um primeiro contato com o Vida Extraterrestre. E no dia 26 de julho vai estrear The Boys na Amazon Prime Video. E aqui nessa série uma equipe treinada ali da CIA vai controlar os super-heróis, vai ficar ligado ali no surgimento de novos heróis e também vai dar uma controlada no comportamento deles. Isso tudo aí pra proteger a população. Pelo trailer pareceu ser bem interessante. E aí pessoal, dessas séries aqui que eu falei pra vocês, qual que vocês se animaram mais? Comentem aqui embaixo, deem um like no vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho